A 5 de Abrilho de 2011, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional recebeu o Passos de Ferreira, num jogo de grande importância para a tão desejada qualificação europeia. Com dois pontos de vantagem sobre a formação alvinegro, os pacenses chegavam à Madeira em lugar europeu e motivados pelo triunfo conseguido na Chopin um mês antes e que lhes tinha valido o apuramento para a final da Taça da Liga. Só que a formação orientada por Ivieira foi sempre mais forte e, aos 84 minutos, Edgar Costa, com o chapéu perfeito, fez o único gol do jogo garantindo a conquista de três preciosos e merecidos pontos. O Nacional entrava nos lugares europeus para não mais sair. Música Legenda por Sônia Ruberti